Se veja Bocinha 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 Maju, Bli Manjot Se pisat pernah telah kenalan Ketemu lagi waktu waktu dekat Memarangkak telur ada jalan Akehwadam Sih padakedana Antes de sair, sempre que andava diregute Pagi, sayang, sebelah sana, adeus sana, adeus sana Nem dekenalani, kuatui, ngilang surmu, pai, janji Janji, ketemu, ring, pulang, tangan, mi Ati, rasa, langsung, jatku, cinta Waktu pertama, panjeng dan matang Angjon, sawerek, utangbaek, sukiki Bos Banyu Biru 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 Esial Bos Banyu Biru 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 Bising suara musik Kek asik Suram-suram lampu Nambah isyaku Oke sayang, bimbing hejar Joget pasang-pasangkan pari pelutan Buong moroban, ning galangkankan Duhuangkankan, ajaknya samanku Belani cinta, jaluk diterima Lengku atas, ning kongisi Rengkawang tanpi, kan jadi sajjim Menegelan, doming baku B dikenaladi, mykawang tawing Langsung ucap keping janji Janji ketemu, ringku oang tawing Hati kesan, langsung jatuh cinta, dipertaulah kan dengan hata Mama ini dibosing aku, mama ini dibosing aku Bising suara, bising, hidup reaksi, suram-suram lampu, nambai syaratnya Joget pasang pasangah, daripun lupa, orang-orang warna, ninggalah kan kata Duh, orang ganta, aja sama ku, mulanya cinta, jatuh diterima Joget pasangah, tinggal di saksi, dua negara, tinggal di batu Nambai kena lari waktu ini, langsung mencapai dan Janji ketemu ninkoan kami, hati kerasa, langsung jatuh cinta Joget pasangah, mandi remata Special Vos baño biru, vos baño biru, vos baño biru, vos baño biru Bising suara musik, rindu reaksi, suram-suram lampu, nambai syaratnya Joget pasangah, mandi remata Joget pasangah, daripun lupa, orang-orang warna, ninggalah kan kata Kuk, wong, ngantai, aja sama ku, mulanya cinta, jatuh diterima Tengt oren lamin, benda di saksi, mulanya du, nambai kata Na me conhece, quando eu não me lembro, eu não me acabei de me Janja que eu me lembro, eu não me lembro A gente não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.